Saíram à rua numa marcha cheia de simbolismos. Pedem liberdade para os opositores ao regime e defendem que só com a saída do presidente venezuelano o país conseguirá caminhar para a democracia. Exigem também uma investigação imparcial às mortes verificadas durante manifestações. Acusam a polícia de ter morto a tiro um jovem de apenas 14 anos. Ou dizem que vão dar o resultado final com tudo o que é a lei. Espero que assim seja. Numa outra manifestação, o branco dá lugar ao vermelho a cor dos apoiantes de Nicolás Maduro. No comício, o presidente desafiou os Estados Unidos e anuncia a detenção de cidadãos norte-americanos. Hemos capturado alguns estadunidenses em atividades enmascaradas. Como se chama isso em jerga militar? Em atividades encubiertas? Espionagem? Nicolás Maduro mandou ainda reduzir o número de diplomatas na Embaixada Norte-Americana e vai restringir a entrada e atribuição de vistos a cidadãos dos Estados Unidos.